Fim de ano na área, eu não vou ficar duro com a família não, eu vou ter que dar uma dura em alguém. E é bom, hoje eu tô afim de dar uma dura, hoje eu só não dei uma dura na patroa, porque ela já tinha saído. Olha a jogada seguinte, porque o que custar, quem gostar, gostou, quem não gostou, gostar. Primeiro o cara que passar na área aqui, a gente dá uma dura nele, certo? Tá certo, muito certo, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Lá vem um cara, lá vem um cara, opa, lá é o carmão, para, 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 para a carreta aí, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, saindo do carro aí, o indivíduo saindo, saindo. Porque eu só tenho esse no parque, pera aí, olha a mão, olha a mão. Vai, 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 devagarinho, devagarinho. O que que tá vendo? O que que tá vendo? Eu sou de paz, sou de paz. Olha a mão, geral, geral, na carreta aí. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Não conta a banca não, aí não, aí não. Não conta a banca não. Aí é conta a mão. Queremos ver toda a tua documentação, carteira de identidade, habilitação. TRU e NECC, carteira de trabalho, passo forte, ICC, PIS-FASF. Queremos ver tudo, tudo, o IPVA, TCU, fundo de garantia, TCA, e tem mais, cara. Vou querer também ver a tua certidão de bom antecedente. Conta de gás, conta de luz, conta de telefone, telefone. Não, se tiver direito, vamos nessa aqui. Tá aí, ó. Se faltar alguma coisa, é a carteira do Fábio Framengo, que o Veloso tá resolvendo lá. É a carteira da Mangueira, que tá um pouquinho atrasado. E a vacina é um problema que eu tive lá com o Framengo. Tomou vacina? Somente, senhor. Foi subcutânea? Não, foi no braço, filho. O malandante não vai, né, subcutânea, né? Bom, tome pirulitante. Calma, calma, calma. A gente vai ter que dar uma revista no veículo. Tem que dar uma geral. De repente, cara, você tem que compreender. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Tu pode estar com o veículo aí na irregularidade, falou? Pode não me levar, Isamal, mas no veículo não vai nada. Porque tá tudo em dia. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Extintor, extintor. Extintor, extintor. Tem que ver se o extintor tá com a carga certa aqui, o cara. De repente. Extintor. Extintor. Extintor tá em dia. Não, a pressão tá boa. A pressão do extintor tá boa. Beleza. Não queremos forçar barra nenhuma. Tudo certinho. Agora, triângulo. Triângulo. Pode exibir o triângulo. Opa, o macaco. O macaco tá aí. O macaco. Tunir contra a regra, sai. Aí. Aí. O que é isso aí? Turim, Turim. Tá uma banana, Tunir. Aí, ó. E a do cara aí? Já posso me pirulitar, né? Que eu tenho um contramarcado com o gadinho aí. Parece que o cara tá limpo. É, vamos ter que liberar o sujeito, né? Foi até bom, rapaziada. Então, jogo limpo. Casa comida, tremirão por meio, fora o barco. Que de mumu tá raspando. Opa, 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 peraí, peraí. Opa, olha no dedinho aqui. Cocô de passarinho no capu. O que que tá vendo? Pô, meu. Cocô de passarinho. Cibitão. Negativo. Mas, 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 peraí. Não tô entendendo a legislação. O que que eu tenho a ver com o barro do passarinho? Por acaso eu tô aqui pra ser regulador de farebe de passarinhos? Pois é, minha amiga, o negócio é o seguinte. De acordo com a lei 257, o veículo não vai conseguir seguir viagem. A não ser, a não ser, a não ser. Que o senhor vai deixando aqui um pouquinho de cafezinho pra gente. Eu não alivio, eu não vou aliviar. Tô logo avisando. O cafezinho. O cafezinho já, se o problema é um cafezinho, já podia ter falado. Vai sair um cafezinho. Tá saindo um cafezinho pra malandragem? O negócio é se explicar. Quem tem boca vai a nós igual a suma, morô? Aí, cafezinho pra malandragem. Se segura quem pode. Eu não tô te entendendo, o negócio. Tá raro? O nosso negócio aqui, procura chegar, procura chegar junto. O nosso negócio na realidade aqui, a gente tá querendo mesmo é uma cervejinha. Deu pra sentir? Deu pra sentir? Eu tô na missa e vocês tão pensando em pagode? Finalmente o cara entendeu, hein? Agora parece que... Tá saindo duas lourinhas suaves pra malandragem, que de mumu sempre traz um álcool satisfatório pra abastecer a goela da malandragem. Peraí, peraí, meu, peraí. O senhor não tá entendendo. Eu tô perdendo a paciência. O negócio é o seguinte. O que a gente tá querendo, meu amigo, é o leitinho das crianças. O leitinho, o leitinho. Você não explica. Deu pra sentir? Entendeu? Segurou? O leitinho das crianças. Agora você entendeu. Foi tudo. Aliás, é como já dizia São Benedito. A malandragem é a salvação nacional. Tá ligado? Olha o leitinho das crianças. Olha o leitinho. Aplica. Até se souber fazer o jogo, dá pra dar uma mamada aí. O leitinho das crianças, né? É. Ô, campeão. Senhor. Olha dos meus olhos. Hã? Olha dos meus olhos. Não é o meu forte. Não, olha que tu vai sentir. Tu vai sentir. Saca bem o que nós dois estamos querendo. Realmente. Nós estamos querendo um agrado. Ah, agrade? Até que enfim você entendeu. É, isso aí, é. O que a gente faz pra não tomar o Aduris. Ô, meu, olha o coisinho, olha.